e aí isso morreu durinho morreu coitado olha morreu coitadinho, deixa eu ver se ele tá vivo tá vivo, sem vergonha morreu tá, 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 tá isso morreu durinho morreu, coitado olha morreu coitadinho, deixa eu ver se ele tá vivo tá vivo, sem vergonha morreu de novo coitado olha morreu, coitadinho vamos ver se ele tá vivo tá vivo tá vivo você tá vivo bebê deixa eu ver se você tá vivo fica vivo aê, você tá vivo negão então sei, morreu de novo meu Deus, tá morto é fila vc 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri